O professor pesquisador Gelson Wieschenfelder utiliza as histórias em quadrinhos de super-heróis para falar de filosofia em sala de aula com os alunos. Então, eu comecei quando eu fui fazer meu estágio obrigatório, curso de filosofia, isso há 12 anos atrás, e eu não sabia como, né, que tipo de didática usar em sala de aula, e alguns alunos até começaram a fazer abaixo-assinado, para mim sair da escola, que a minha aula estava sendo muito chata. Então, foi quando eu percebi que eu podia trazer temas que estão dentro dos quadrinhos para minhas aulas. Então, eu levei lá um quadrinho do Homem-Aranha para trabalhar a frase que noteve desse personagem, né, com grandes poderes, que trazem grandes responsabilidades, e ali para a gente começar a trabalhar a ética, a questão moral e justiça em vários filósofos. Ali eu vi que eu tinha um grande potencial didático em minhas mãos, então foi assim que eu comecei a pesquisar quadrinhos, né, e sua relação com a filosofia, principalmente quadrinhos de super-heróis. Uma pesquisa recente do Pew Research Center nos Estados Unidos revelou que o entretenimento como ciência é visto por pessoas em todos os grupos demográficos, educacionais e políticos, e em geral relatam impressões positivas das ideias e cenários científicos contidos neles. Sim, os quadrinhos podem ajudar a aula a se tornar mais prazerosa. Primeiro, né, as histórias em quadrinhos têm os seus enredos, questões que todos nós, seres humanos, enfrentamos no dia a dia, né. Puxando o abraço do meu assado, questões filosóficas, questões sociais, questões antropológicas sempre estão como pano de fundo, né, das histórias em quadrinhos de super-heróis. Mas não só o gênero da super-aventura, né, dos super-heróis, você pode usar. Os quadrinhos, eles trazem sempre, né, em seus enredos, questões, como comentei, do nosso dia a dia, questões sobre justiça, questões sobre ciência, né, muitas vezes essa ciência que os alunos estão aprendendo nas disciplinas em sala de aula. Além do mais, há pesquisas que mostram, né, que as histórias em quadrinhos têm um grande potencial pedagógico, no auxílio ao hábito de leitura, por ela ser uma leitura prazerosa, vai fazer o indivíduo, né, leitor, a se ter um prazer a mais, né, em estar lendo. As histórias em quadrinhos podem, sim, ser uma fonte de aprendizado, aproximando ciência da cultura popular, fazendo com que o aluno se interesse pelos conteúdos de sala de aula. Geralmente as histórias em quadrinhos, elas trazem, né, questões chaves, né, ou alguns temas que vai fazer o leitor de quadrinho aí buscar. Então já vai incentivando, né, de uma forma semi-científica, né, a busca, a pesquisa, pra tu entender melhor aquele enredo. Nós vamos ter isso tanto nos quadrinhos, né, infantis e cômicos, né, as tirinhas de jornais, dá pra ser usado muitas vezes, se a gente olhar tanto em provas de Enem ou de concurso, muitas vezes, vai ter sempre uma charge ou uma tirinha pra gente tentar interpretar o que está ali. E muitas vezes a charge ou a tirinha, ela também tá trazendo, né, uma interpretação de mundo, um entendimento através da comédia, né, mas pra falar sobre alguma coisa emergente, atual, social e econômica.